Olá pessoal, eu sou a professora Adriana Clementino e nessa semana a gente comemora a semana da matemática. Na verdade, o dia nacional da matemática é comemorado no dia 6 de maio, em homenagem ao Malbataan, que era um personagem criado pelo professor matemático Júlio César. Ele era brasileiro e eu trouxe hoje para vocês uma história que consta no livro O Homem que Calculava a Divisão dos 35 Camelos. Então a história conta que havia dois amigos, um deles matemático, que estavam andando com o seu camelo pelo deserto. E no meio do caminho, eles encontraram três homens brigando, discutindo com o problema insolúvel. E o matemático ficou curioso e quis entender a história. Então, eram três irmãos, eles tinham ganhado uma herança do pai, que eram 35 camelos. E esses 35 camelos deveriam ser divididos da seguinte forma. Então, o mais velho, na cultura árabe, os mais velhos, os filhos mais velhos têm mais direito, né? Então, na cultura deles, o pai deixou descrito da seguinte forma. Metade desses camelos seria para o filho mais velho, né? Um terço desses camelos para o segundo filho e o caçula ia ficar com um nono dos camelos. Então, quando eles faziam essas contas, dava um problema. Por quê? Porque quando eu pegava metade dos camelos, metade de 35, dava 17 camelos e meio. Como é que eles iam fazer isso? Dividir um camelo no meio não ia servir. Quando faziam isso para o segundo filho, que era um terço de 35, né? Então, pegar o 35 e dividir para 3, 6, dava 11,6. Também não dava camelos inteiros. E quando fazia para o caçula, um nono de 35, né? Pegava o 35 e dividia para 9, dava 3,8 aproximadamente. Então, eles ficaram em um impasse. Então, o amigo, né? O matemático que estava em viagem, ele falou, eu vou resolver esse problema para vocês. Ele pegou o camelo, que não era dele, do matemático, era do amigo dele, e colocou na conta. Então, ele falou assim, olha, vou pegar o camelo do meu amigo e vou pôr junto com o de vocês, certo? Então, agora nós temos 36 camelos para serem divididos. 36 camelos. Quanto que era a sua parte? Perguntou para o filho mais velho. Metade, tá? 36 dividido para 2 dá 18 camelos. Você está satisfeito? Aí ele falou, tô, porque eu ia receber 17,5, né? Então, se eu vou receber 18, eu tô contente. Aí ele pegou os 18. Tá, aí perguntou para o segundo. O seu quanto que era? Um terço de 36. Aí ele fez o quê? Pegou 36, dividiu para 3, deu 12 camelos. Você está satisfeito? Lógico que eu tô, eu ia receber 11,6 camelos. Então, eu tô satisfeito. E para o terceiro, era dividir por 9. Pegou 36, dividiu para 9 e deram 4 camelos. Perguntou para ele se estava satisfeito. Estava satisfeito porque inicialmente ele ia receber 3,8. Todo mundo estando satisfeito? Aconteceu o seguinte. Se você somar todos esses camelos que foram divididos, o 18 do primeiro, 12 do segundo, 4 do terceiro, dão 34 camelos. Ele pegou um camelo, devolveu para o amigo e sobrou um camelo. Como ele resolveu o problema, ele foi esperto e disse o seguinte. Como eu resolvi o problema de vocês, estão todos satisfeitos? Esse camelo é meu, em forma de pagamento. Agora eu pergunto para vocês, gente. Da onde surgiu esse camelo? Responda aqui no canal. Curtam. Eu quero ver as respostas de vocês, tá bom? Então, vamos lá! Tchau!